olá a todos vocês bom gente vem aqui trazer um comunicado uma solicitação é vocês vão ver um vídeo aí e antes de vocês verem esse vídeo que eu vou pedir pra vocês pra vocês curtirem a minha fanpage no facebook tá você pode colocar professor fábio ou professor sabino professor fábio sabino você chegar aqui na minha fanpage professor fábio saber se vem aqui ó e curta minha fanpage para vocês receberem atualizações porque o meu facebook particular tem um monte de gente querendo que eu adicione porém está lotado vou mostrar pra vocês aqui eu tenho cinco mil pessoas eu tenho um monte de gente querendo que adicione mas está lotado eu não vou abrir um novo facebook para não gerar transtorno meu facebook pessoal é fábio sabino e a minha fanpage é professor fábio saber lá e curta onde mostrei e também não se esqueça de se inscrever no meu canal do youtube aqui ó inscrever-se tá pra você receber as atualizações meu site você pode vir aqui meu site que o g mais o twitter e o facebook também tá então não se esqueçam agora vocês vão ficar com um novo vídeo espero que vocês curtam lá minha fanpage professor fábio sabino não se esqueça de se inscrever no meu canal do youtube para vocês receberem os novos e tá certo sucesso a todos vocês até a próxima tchau tchau e fique aí com o próximo vídeo aqui todo mundo vai ser me sigo aqui ó eita gostoso quem que não gosta de dizer que é o 28 14 tu eras querubim ungido é isso . Ler aqui o senhor Romano a aula de hebraka que hoje também vai khayat atqueruv mishá ha ha-so asoher onetarniha behar kodesh elohi haeitah avetorhi avinei esh hitiha ok tu eras o querubim ungido para a curbit está presidindo o bom santo deus está no meio das pedras foquadas todo mundo conhece o versículo de cor ok, a palavra atqueruv tem a seguinte pronotação tu querubim ou tu eras querubim só tem um problema o verbo combinado no acadiano que é a mãe do hebraico significa aí a pergunta, eu coloco querubim ou eu coloco abençoado vamos lá é analisado dando um aparato crítico as seguintes informações acerta a gente e o sirico, apenas a gente parte o sirico concorda relata a seguinte expressão meta tu querub cuja pronotação temos fiz de ti um agora vai fiz de ti um querubim ou tu eras querubim a diferença é o que tem a diferença tu eras querubim é o que está no texto em português ou fiz de ti um querubim se faz de alguém um querubim é porque ele não é aí diz um textinho praia vai dizer que é o 28,14 tu eras querubim então ele deixou de ser aí minha pergunta ele deixou de ser ou ele foi ou ele se tornou e agora isso é a parte da crítica textual manuscritologia você tem duas formas de entender como seria a forma mais apropriada ele era um querubim ou ele se tornou um querubim se tornou ele era se ele era ele era não é mais deixou de ser se ele se tornou beleza agora mas qual que é o correto porque se eu tenho dois manuscritos que um cada um diz uma coisa qual que é o correto agora vamos há uma pergunta aqui nesse caso se ele era constrói a ideia de que Satanás cair e tal e era deixou de ser e se eu te fiz já muda tudo então pode ser que ele fosse um arqueântico se tornou um querubim ou ele era um serafim se tornou um querubim não sei existe existe a patente a patente angelical a patente angelical bom, vamos continuar a forma utilizada no texto pode ser confundida quando o texto ainda não era vocalizado pois a forma sem sua vocalização deixa eu explicar aqui isso aqui, senhor isso aqui essas duas consoantes qual o nome dessa consoante aqui é a luz de hebraico e o nome dessa qual o nome dessa sinal maçolético a luzinha da frente agora sim qual o nome câmbio de saureira de vocês câmbio de saureira de vocês pata isso, o nome desse sinal qual que é esse chevá nome desse sinal aqui dentro qual o nome desse sinal é forte porque ele é forte porque ele é forte porque ele é forte sim, mas é uma das pegadas que é forte porque ele era forte ele multiplica sim, mas por que? como você sabe que aqui está sendo multiplicado agora eu pego é porque a transinteração eu coloquei mas eu quero que você explique adentro do hebraico aqui agora essa aula que eu gosto de hebraico por que que aqui eu tenho o da guia de forte o da guia de forte só porque ele reduplica onde que eu estava? acho que eu pulei aqui, né? eu pulei? pra frente aqui vamos lá por que? você fala é reduplicado que eu coloquei na transinteração aí eu perdi a explicação por que eu redupliquei? como é que o seu início da guia de reduplica? quando a vogal antecedente presta atenção aqui, senhores quando a vogal antecedente for breve aí sim aí eu sei o que é um da guia de forte ou o que é um da guia de reino porque aqui se tivesse um camens aqui eu não reduplicaria porque aqui iniciaria uma nova sílaba isso em hebraico vamos passar aqui na aula de hebraico então tem a seguinte conotação tuquerubim ou verbo-poginato aqui eu já estava aqui por causa disso aqui at tira esse sinaizinho aqui você tem duas formas de entender isso aqui eu vou explicar aqui agora não era vocalizado pois a forma assim sua vocalização pode ser tanto um pronome pessoal ou até mesmo o caso do objeto direto talvez ao virar a forma escreva-se equivocou colocando o pronome feminino que é impossível como original porque a palavra seguinte é um substantivo gênero masculino deixa eu voltar aqui essa expressão aqui no hebraico gente at quiruve tu eras o querubim esse pronome aqui é feminino o texto do hebraico está dizendo o querubim é o que? é uma moça é uma bissona o querubim ali não é menino não o querubim ali é menino segundo o texto do hebraico ok? mas existe querubina? querubim existe querubim? não é querubim? acho que é querubim bom, vamos voltar nessa cena mesmo no conceito de palavra que complica o raciocínio não posso ter como original o que o texto masculino propõe pois torna inteligível perante as regras cabíveis ou seja o substantivo é masculino e o pronome está errado então não posso colocar tu eras querubim vou ter que concordar com a sete nogem da fiz de ti um querubim e agora? mais um erro maçolético? mais um erro mais um erro maçolético depois vem na delimitação então na verdade não é tu eras um querubim é fiz de ti um querubim porém quando a gente pega a palavra querubim a gente associa isso com o que? com o anjo só que nós não associemos mais nada com esse termo que a palavra querubim significa o que? que eu voltei aqui dentro do radical vamos voltar o que significa querubim? aqui fiz de ti um abençoador mudou agora? satanás abençoou? não abençoou não? não ah tá